Mas hoje quem tá aí? Hoje quem tá aí? O cara que fez a maior bagunça aqui Derrubou todas as bebidas, tomou um banho de uísque Deu um banho de uísque em mim É louco, é doido de tudo Então se eu não colocar ele pra cantar agora Ele acaba com o programa Chega mais MC da Leste Pense no melhor dia da nossa vida Acredite em mim Ainda não é esse aí O melhor está por fim Depois dessa frase Eu imaginei Eu falecendo Sendo enterrado por todos os meus entes queridos Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado por todos os meus entes queridos E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá Que sobe uma alma, mesmo transparente, pá Indo pro céu Que eu reencontrando minha mãe O melhor estava por fim mesmo, tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe E pude dar aquele abraço de novo O melhor está por fim Acredita em sair É, moleque, é assim Relaxa e somente não vence em nada Em nada, em nada Por quê? Porque eu estava pensando que eu estava sendo louco Eu falei Caralho, eu não uso droga Eu não bebo muito Eu não fumo cigarro Deus O que está acontecendo comigo, cara? Minha mente não pode ficar assim surta De um jeito Do nada pra agora, tá ligado? Aí Deus falou pra mim Calma, amigo Fica tranquilo Nada é em vão É que nem essa bituca de cigarro aqui, ó Disse Vou pegar do chão Nada é em vão Se ela está no chão Foi porque eu permiti Ninguém pode tirar ela daqui, tá ligado? O que acontece? O coração do MC da Leste Mais conhecido pela família Como Daniel Pedro da Sena Pelegrini Susjeitou ao Jaú aquele regime Respeitar aquela bituca Você sabe que é isso, moleque? Você sabe que é isso, menina? Você respeitar um ser que não é vivo? Eu aprendi, tá ligado? E eu sou feliz por isso Por isso que hoje eu tô aqui Por respeitar todo mundo Até aquela bituca que tá no chão Até quem não é funkeiro Até quem critica o meu funk E critica os meus amigos que são funkeiros Que tão na luta dia após dia Eu nunca imaginei que eu ia falar tudo isso, tá ligado? Através do microfone Mas Deus e meu pai, Rolande Ribeiro Pelegrini Me ensinou assim Eu nunca vou fugir da guerra Eu sou sujeito homem E se Deus me permitiu Eu sou da Leste com as top de Angra do lado Cheguei, cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Cheguei, cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Eu sou da Leste com as top de Angra do lado São Paulo é o expandação Dele é lado, o meu é ouro O que eles têm Nós tem em dobro Mas tem tanto dinheiro Que tô até enjoando De onde ele vem Tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro Mané é mané Cada um na sua Eu vou na minha sincara Ause de boy com nove quartos Tudo liberado Certo é o certo O errado é o errado Sem responsabilidade Ninguém é de ninguém Vilão que é vilão Faz bandida Virar e tem A duzentos e quarenta Partindo para os bares O moleque doido Tá sem freio na nave Antes contava a moeda Hoje só contava a tarde sem Chama as tops Vem pro baile funk que tá tendo Ousadia e álcool E no final Quero geral descontrolado Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo Capital das notas de cem Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo Capital das notas de cem Cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Onde 10 mil vai